Oi, pessoal! Sejam todas muito bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou a Lu, criadora aqui do canal Ateliê Lucrochês. E se você ainda não é inscrito, eu te convido a se inscrever, ativa o sininho das notificações em todas, pra que quando eu postar um vídeo, o YouTube te notifique e você não perca nenhum conteúdo aqui do canal. Não esquece de deixar seu comentário, que é muito importante, e já deixa aquele super like no começo do vídeo pra você não esquecer. E se gostar do vídeo, não esquece de compartilhar, que ajuda muito aqui o nosso canal a continuar crescendo, tá bom? Pessoal, vou mostrar pra vocês o que eu produzi essa semana, tá? Vou explicar pra vocês como que eu trabalhei nessas bases aqui, porque eu tô com bastante encomenda de flores. Então, vou contar todos os detalhes pra vocês, como eu fiz pra conseguir chegar hoje, que é sábado. Eu estou com todas essas bases prontas e arrematadas, tá bom? Então, fica comigo até o final do vídeo, tem recadinhos importantes. E vou mostrar todos os detalhes pra vocês, tá bom? Primeiramente, eu trabalhei pra fazer todo ele com agulha Clover, agulha 3.75. Vocês sabem que eu amo trabalhar com essa agulha. E eu adquiri essa daqui lá no armarinho São José, tá bom? Então, aqui eu vou começar mostrando pra vocês. Essa base aqui, olha só, meninas, eu trabalhei todas elas com o cru. Então, esses seis jogos de banheiro aqui vão ser todos com a base no cru, tá? Vou passar pra vocês também as cores que eu vou estar utilizando. Então, aqui, olha só, meninas, como vocês podem ver, o meu ponto ele é bem retinho, tá? Ele não fica largo, ele é bem... Ó, vou mostrar pra vocês bem de pertinho, pra vocês verem como que é o meu ponto. Ele não é um ponto alongado e também não é um ponto solto, tá? Ele é um ponto bem firminho, então, olha só como ficou as minhas bases. Em todas elas, eu utilizei a pérola número 6 no quadradinho da vovó, que foi o que eu fiz em todos eles, tá? Aqui é a cor Merlot com verde folha, que foi o que eu utilizei em todos. E o cru da Eco Brasil, olha só. Então, aqui eu já tenho. E todos eles também eu fiz com cinco carreiras, tá? Cinco carreiras no cru. Esse aqui é o modelo tradicional aí que todo mundo conhece, o modelinho Mari. Então, aqui eu tenho dois tapetinhos e a tampa, tá? Então, vão ser 15 jogos de banheiro, porém, seis jogos vai ser com o cru como base, tá? Os outros, conforme eu for fazendo, eu vou trazendo pra vocês. Esse daqui, pessoal, ele vai ser feito com a cor Havana, tá? Então, já ativo o sininho pra vocês não perderem, que logo, logo eu vou trazer ele prontinho pra vocês verem, tá? Então, esse aqui vai ser com a cor Havana. Vou tirando aqui, vou mostrando os outros pra vocês. Esse daqui, pessoal, ele vai ser com três cores, tá? Então, aqui eu já tenho o cru, depois vai ser o verde água e depois vai ser o vermelho. Vai ficar bem bonito, eu já fiz essa combinação e vai ficar bem lindo, tá? Todo ele já tá arrematado, só esse daqui, que não, ó, só essa pontinha de todas as bases não vai tá arrematado. Mas esse daqui já tá, tá tudo prontinho. Como que eu trabalhei nessas bases, pessoal? Como eu tô com bastante encomenda de flores, então, eu decidi, domingo passado, a fazer todos os dias à noite, uma base igualzinha essa aqui, toda prontinha, com a florzinha, com o verde, com o cru e arrematada. Pessoal, deu super certo, eu consegui, aqui temos seis, então, eu trabalhei domingo, segunda, terça, quarta, quinta e ontem, que foi sexta, tá? Então, consegui, sim, fazer uma por dia, à noite e de dia eu fazia minhas encomendas, como vocês podem ver nos vídeos anteriores, aí, consegui finalizar várias encomendas, enviar várias, ainda tem bastante ainda pra eu produzir de flores, mas consegui adiantar aqui um pouco dessa encomenda e essa semana, pessoal, eu vou ver como que eu vou tá trabalhando, porque eu ainda preciso fazer oito, seis, doze, treze, quatorze, quinze, nove, pessoal, preciso fazer mais nove bases ainda, então, tem bastante coisa aí pra mim tá produzindo, tá? Mas, eu vou finalizando esses jogos e já vou trazendo pra vocês, tá bom? Então, aqui, tá prontinho esse, vou mostrar o outro. Olha só, aqui temos o amarelo, eu vou ver, pessoal, qual o amarelo que eu vou escolher aqui pra tá confeccionando, que eu tenho várias tonalidades de amarelo, um mais lindo que o outro, então, eu vou ver certinho qual que eu vou escolher pra tá produzindo aqui com essa base, que vai ficar bem bonito também, tá? É, aqui, pessoal, esse cru é o número seis, tá? Da Eco Brasil, vocês encontram esse barbante maravilhoso lá na boutique de barbantes, tá? Vou deixar o contato passando aí na tela pra vocês ou na descrição do vídeo, tá? Então, lá vocês encontram todas as cores da Eco Brasil, outras marcas também vocês vão encontrar, então, assim que chegar os meus barbantes que eu adquiri lá na loja, eu vou mostrar pra vocês as marcas que tem disponível. Valores, pessoal, entra em contato com eles, que eles vão passar pra vocês todos os valores de todos os produtos que eles têm, porque é bastante coisa, tá? Eles enviam pra todo o Brasil através de transportadoras e correios, e se você falar que veio através aqui do canal Ateliê Lucrochês, vocês vão receber aquele mimo maravilhoso também, tá? Então, aqui, eu vou tá utilizando o amarelo forte, que vocês também vão encontrar lá na boutique, vocês sabem que o amarelo forte é muito lindo. É, vou escolher uma cor aqui bem bonita, eu acho que é diferente pra mostrar pra vocês, é o amarelo forte mais forte mesmo, então, ele tá bem bonito. Esse daqui, pessoal, eu vou ver como que eu vou mostrar pra vocês, ou provavelmente eu mostro ele só no final aí, quando tiver tudo pronto, por quê? Porque eu acabei de trazer pra vocês um jogo igualzinho esse daqui, mas sem pérola, tá? Então, já trouxe um com o azul royal, então, provavelmente eu vou mostrar por último esse daqui, ou se eu gravar eu mostro aí com alguma coisa diferente pro vídeo não ficar repetitivo, tá? Então, aqui vai ser o cru com o azul royal, olha que lindo, bem bonito que vai ficar. Todas essas bases foram confeccionadas com cinco carreiras, tá? Os tapetinhos, a tampa, porque o meu ponto, ele não tá muito longo, tá? Não tá alongado, ele tá um ponto bem retinho, então, acredito eu que a tampa não vai ficar muito grande. Esse daqui, pessoal, confesso pra vocês que eu tô bem ansiosa pra fazer, pode ser que eu faça ele por primeiro, por quê? Porque aqui eu vou utilizar o azul turquesa, é uma combinação que eu ainda não fiz, de cru com o azul turquesa, vocês sabem que o azul turquesa da Eco Brasil, ele é muito lindo, então, eu acho que eu vou fazer ele primeiro e trazer pra vocês, tá? Vou mostrar todos os detalhes, o azul que eu tenho aqui tá muito lindo, então, eu acho que vai super combinar com essa cor aqui, esse mescladinho aqui é o cascata, então, eu acho que vai ficar bem legal. Olha só, mais uma pronta. E por último, esse daqui, que é o vermelho, tá? Essa combinação aqui é o tradicional cru com vermelho, vai ficar bem bonito também. Vou mostrar pra vocês, cru, vermelho com café, amarelo com café, então, vai ter bastante combinações aí, pra vocês estarem se inspirando. Essa foi a minha venda, pessoal, no atacado, então, essa cliente aqui, ela me encomendou 15 jogos de banheiro, tá? Então, eu vou fazer todos, vou mostrar aqui pra vocês todos os detalhes, vai ficar um mais lindo que o outro, vou mostrar pra vocês também, o que eu vou tá mandando de brinde pra essa cliente. E também, pessoal, quando tiver todos os tapetinhos prontos, eu mostro pra vocês em um vídeo só, que eu acho que vai ficar bem legal, faz um bom tempo aí que eu queria gravar um vídeo, assim, de produção, mas, como eu estou na correria aí, e agora eu resolvi fazer essa venda, essas promoções aí no atacado, então, acho que vai dar super certo. Então, essa daqui foi a minha primeira venda, vou mostrar todos os detalhes pra vocês, olha isso, meninas, que lindeza. Aqui, pessoal, eu abri um cone de 1kg pra fazer, e tô utilizando mais uma sobra, tá? Então, é tudo do mesmo lote, ainda vou ter que fazer aquela carreirinha no cru em cima aqui, mas eu não tô pesando, tá, pessoal? Porque realmente eu tô com um pouquinho de pressa, então, eu não tô pesando essas bases, nada, só tô utilizando as sobras que eu tenho, mas eu abri esse cone de 1kg, porque a sobra que eu tinha era muito pouco. Então, abri mais um e vai dar certinho, e as outras bases que eu tenho pra fazer, eu vou estar utilizando sobras, porque eu tenho que fazer bases no café, e eu tenho bastante sobras aqui, tá? Então, meninas, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. É, vim aqui mostrar essas... Vamos contar? Tem 3, 6, 9, 12, 15, 18. Então, tem 18 bases aqui para 3, 4, 5, 6 jogos de banheiro, tá, pessoal? Então, já tô com essa encomenda aqui bem adiantada. É, fiz durante a semana, todo dia fazendo apenas 3 bases completa, e fazendo outras produções também, tá? Deu super certo. Hoje eu vou estar finalizando uma outra encomenda de flores, eu vou estar arrematando, deixando tudo prontinho pra estar gravando pra vocês amanhã, e logo, logo eu começo a finalizar essa encomenda aqui, finalizar cada joguinho e trazendo aqui pra vocês também, tá? E antes de eu finalizar o vídeo aqui, pessoal, a nossa rifa, ela tá disponível, tá? Quem quiser tá participando, cada número é 10 reais, o prêmio vai ser 4 kg de barbantes. Assim que vender todos os números, eu venho aqui e faço sorteio pra vocês, tá? Pretendo, sim, pessoal, fazer o sorteio o mais rápido possível. Então, assim que vender, já venho aqui e faço o sorteio, a gente já descobre pra quem que vai. Esse prêmio maravilhoso de 4 kg de barbante Eco Brasil, número 6, e a ganhadora, ela pode escolher as cores, e ela pode também receber um mil maravilhoso que eu vou estar mandando em todas as rifas aí que eu já fiz, vai em aquele brinde maravilhoso, e o frete, pessoal, é grátis. Tô perdida aqui. O frete é totalmente grátis, tá? Então, se você ganhar, você vai receber no conforto do celular, 4 kg e mais um brinde surpresa, tá bom? Então, ficou alguma dúvida? Me chama aqui no meu WhatsApp, que eu vou deixar na descrição do vídeo, e se você quiser comprar no atacado, só me chamar no meu WhatsApp que eu passo todas as informações, tá? Nos próximos vídeos, eu vou passar pra vocês por quanto que eu vendi cada joguinho desse aqui, tudo bem certinho, tá bom? Então, espero muito que vocês tenham gostado de mais esse vídeo. Foi um vídeo bem rapidinho, só pra eu mostrar aqui como que eu trabalhei nessas bases essa semana, e agora, nessa próxima semana, eu vou ver como que eu vou trabalhar. Eu já estou com uma ideia, vamos ver se vai dar certo. Se der certo, eu conto pra vocês aí no sábado, quando eu vier com o vídeo da semana novamente, tá bom? Então, aqui foi produzido na semana, amei o resultado, deu super certo, trabalhei bastante, além de fazer isso daqui, produzir outras coisas que eu já enviei também, então, tá dando super certo aqui, tô tentando me reorganizar no meu ateliê, e mantendo aqui as encomendas tudo em dia, devido aos atrasos aí que eu tive, devido à mudança, e eu sei que eu tô devendo o vídeo pra vocês da casa nova também. Pessoal, tenha um pouquinho de paciência, que logo, logo eu trago tudo aqui, e logo, logo eu posso vir aqui e falar pra vocês que agora sim, tá tudo certo, mas ainda faltam algumas coisas pra organizar, tá bom? Então, espero muito que vocês tenham gostado, comenta aqui, não goste de comentar, deixa um emoji que ajuda muito o nosso canal a continuar crescendo, tá bom? Então, era isso, até o próximo vídeo, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!